Ficaram ao lado da quadrilha, então eles também são quadrilheiros, porque são iguais a eles. E nós, com certeza a Câmara Municipal, também vai tomar suas providências. E vocês precisam levar essa mensagem ao povo, porque eles três são iguais àqueles vagabundos que estavam lá. Muito obrigado e vamos à luta, meus amigos. Aí as palavras do vereador Tiago Aroso.